Quer aprender a dar mais HS no post-blank? Então se liga nesse vídeo que essa dica é pra você. Salve, salve galera do canal, aqui é o John, tô trazendo mais um vídeo de dica pra vocês. Hoje a gente vai aprender como dar mais HS, então se inscreve no canal se você quer mais dicas, ativa as notificações aí pra não perder nenhum vídeo novo, já deixa o like nesse vídeo se ele te ajudou. E a primeira dica é muito simples, para de mirar pro chão. Simples. É muito comum que o iniciante esteja ali sempre mirando pra baixo ou na cintura, peito, no máximo, e ele tá querendo mais HS, então velho, não vai rolar. Sua mira já tem que ficar alta no nível de pescoço-cabeça ali no inimigo pra você, sempre que ele aparecer na sua mira, você dá um HS. Simples. Então mira na cabeça. Parece ridículo, eu sei, mas mira na cabeça. Dica número 2, é preciso ter calma. É incrível quanto a gente fica afobado durante o momento da trocação. Sei que é inevitável, dá aquela adrenalina, você quer eliminar o cara, às vezes tem 2, 3 caras na sua frente, você quer matar todo mundo, mas é necessário, galera, ter calma, perceber o que é que você tá fazendo. Controla o recuo, pega o kill de cabeça pra cabeça, tenta priorizar sempre aquele cara que está mais próximo, porque tudo indica que se você estiver com o escopo aberto ou não, ele vai estar mais fácil de acertar. Pega ele, pega o próximo, mira no outro e assim vai. Pratica na DM, velho, e vocês vão perceber que não tem complicação. Sempre que tiver trocação, se lembra, pô, respira, pô, calma, o cara tá ali na trocação, ele tá errando tiro, eu tô errando tiro nele, então vou mirar, concentrar na cabeça dele e vou dar o HS. Dica número 3, aprenda a dar cliquinhos. É essencial você aprender quando é mais vantagem você clicar e quando é mais vantagem você tentar fazer um prefire ou coisa do tipo. É essencial, então aprenda. Geralmente quando tá de longe, o cara tá muito mirado, você conseguiu estrafar ali, né, apareceu na mira dele e voltou vivo, então você já sabe onde é que ele tá mirado, abre o escopo e vai lá e dá um clique. Não tenta dar o burst, não tenta dar a rajada, porque você vai perder o controle da arma e se acontecer uma situação inevitável, você não vai conseguir acabar pegando aquele kill. Então tenha calma, seja frio, vê onde é que os caras tão marcando, entra com o escopo e dá os cliquinhos. Você vai dar muito mais o HS. Dica número 4, pode parecer ridículo, muita pessoa vai me odiar por isso, mas faça prefire. Gente, o prefire tá aí, cai quem quer. Mapas como o Red Rock é essencial você aprender a fazer prefire, porque você já sabe de onde o inimigo tá vindo. Você vai ter um pixel bom, mira na cabeça, faz o prefire e você leva mais inimigos no HS. É óbvio. Se você tá morrendo pra muito prefire, mano, para de entrar no prefire, tá ligado? O problema do prefire não é quem faz, e sim quem cai. E dica número 5, controle o recuo das armas. O último vídeo foi de como controlar o recuo das armas, já expliquei sobre títulos também. Acompanhe todas as últimas dicas, aprende a como se tornar um player melhor, ter uma trocação melhor. E aí, obviamente, você vai aprender a dar mais HS também. Um exercício que eu queria deixar pra vocês é o seguinte. Entra no modo bot, coloca lá os 10 bots que tiver, coloca no nível 1 mesmo. E com a sua pistolinha, você vai tentando dar HS. Não se importe em peitar, não se importe em morrer, só tente conduzir a mira ali pra cabeça. Esse exercício vai ajudar muito de vocês pra trocar com pistola, com AUG, com P90, o que for. Sempre lembre, um clique. Mirou, um clique. Mirou, um clique. Vocês vão treinar sua paciência, vocês vão treinar o cliquezinho, aquele que eu te falei anteriormente. Vocês vão ajustar o nível da sua mira. Esse é um exercício muito bom e vai ajudar muito de vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal pra não perder as próximas dicas. Confere os últimos vídeos aí, que tem bastante dica bacana. E é isso por hoje. Um grande abraço. Fui!